Galera, eu tava no meio do dia normal gravando o vídeo por TikTok, depois a seguir postar aqui na foto do YouTube Quando do nada, na batalha entre o Golem de Ferro e o Muralha Brutal, acontece que essa batalha durou mais do que esperado Galera, fica até o final do vídeo pra você entender um pouco do vídeo, deixa o seu like e se inscreva aí no canal, beleza? Isso, Golem, continua no centro, vamos lotar nosso novo poder, vai Golem! Golem, continua no centro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Golem, continuamo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega dois minutos, velho 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 Pega dois minutos, velho